Ei, meu bichinho, hoje eu vou deixar você ir no bufante. Tu vai deixar eu ir no bufante? Isso, no bufante. Lembra que você falou uma vez pra mim que tem um sonho? Eu sempre falei pra você, um dia eu vou realizar, entendeu? Aí, esses dias, você tá tão bonzinho pra mim, sabia? E eu contei pra tu desse sonho? Falou pra mim. Falou que eu tinha um sonho, é? Uma vez você falou pra mim. Uma vez você falou pra mim. Meu bem, o meu sonho é ir no bufante. Lembra? O meu sonho, né? Isso. Falei, poxa, eu vou realizar o sonho dele. Você merece. E aí? O que você me diz? Eu mereço, né? Merece. Mereço. E também era meu sonho, né? Lógico, eu vou realizar o seu sonho. Topa? É meu sonho. É meu sonho. Você topa ir lá? Topa. Tchau. Tchau.